Oi gente, tudo bem pessoal com vocês? Olha eu aqui de volta Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui mostrando Eu já fiz um vídeo da resenha dessas comprinhas que eu fiz Que são as minhas panelas de cerâmica E hoje gente eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como Fazer a cura de panelas, tanto de cerâmica quanto de panelas antiaderente Qualquer panela gente que vocês comprar que tem antiaderência É muito importante a gente fazer esse processo da cura Esse processo gente ajuda a durar o antiaderente da sua panela A cerâmica da panela, panelas que são revestidas em cerâmicas Que no caso essa daqui minha ela é revestida em cerâmica E eu vou passar pra vocês gente como que eu faço esse processo de cura Tá pessoal? Como eu falei, esse processo de cura vai ajudar muito a durar mais a sua panela Entendeu pessoal? Então gente, vocês podem estar fazendo em qualquer panela Tipo com antiaderente, tá? Então vamos lá gente, primeiramente eu vou tirar isso aqui ó Da minha panela né Pra poder eu estar fazendo esse processo E quando você acaba de comprar né Vem com esses papelzinho E aí pessoal, primeiramente eu vou lavar essas panelas Pra poder sair essa sujeirinha assim ó Pra poder a gente começar a fazer o processo de cura Gente, eu tenho seis peças aqui tá? Seis peças, eu vou fazer a cura em todas elas E aí gente, pra lavar eu vou estar usando essa bucha aqui ó Gente, essa bucha ela não agride tá? As panelas No supermercado já tem dessas buchas Que não agride a panela Não é igual aquelas buchas pessoal Que vem tipo áspero Essa daqui não agride tá pessoal? Então eu recomendo Que quando você for lavar suas panelas Antiaderentes ou cerâmica Utilize essa esponja que é muito boa E não corre risco de arranhar a sua panela E aqui gente, eu vou estar usando um detergente tá? Neutro Pra gente tá lavando as panelas Pra depois a gente passar pro processo de cura tá? Aí eu vou lavar elas aqui ó E vou secar elas tá pessoal? Com pano de prato Pra depois a gente passar Fazer o processo de cura tá? Lavar direitinho Enxaguar Pra não correr o risco né gente De estar algum residuzinho E acabar queimando aí a sua panela Na hora do processo de cura Aí eu vou reservar ela aqui gente E vou continuar fazendo a mesma coisa No restante Aí daqui a pouco eu volto tá? Pera aí Olha gente Agora eu tô secando elas tá? Porque tem que secar tá pessoal? Pra poder Começar o processo de Curar né? O processo de curar elas Então tem que secar Lavei elas bem direitinho Gente são lindas essas panelas Eu já fiz um vídeo pessoal Falando dessas panelas aqui tá? E onde eu comprei Aí gente Antes de usar Primeiro uso delas Tem que passar por esse processo né pessoal? De curar Agora pessoal Que eu já lavei E já sequei Eu vou pegar o óleo Um guardanatozinho Ó Vou passar o óleo Tá? É uma gotinha tá gente? E vou começar a passar Gente Nas minhas panelas Nela todinha Viu? Todinha Aí eu vou reservando aqui Gente Porque eu vou já Passando em todas Pra depois eu colocar Todas elas no fogo Tá? Ó Essa daqui Foi a primeira Que eu passei Aí foi que ficou Mais um pouquinho De excesso de óleo Olha gente Tá vendo? Aí pessoal Eu vou reservar Vou colocar Só mais um pouquinho Aqui Pra eu continuar Passando nas outras Aí eu já volto Pra mostrar pra vocês Gente Até na leiteira Eu vou passar Tá? Ó Isso aqui A gente só Ferve água né pessoal? Ou esquenta Algum leitinho né? Mas eu vou passar Nela também Pronto gente Agora que eu já passei Eu olho nelas Todas Eu vou ligar Aqui meu fogo No fogo Médio gente Bem Na verdade No fogo baixo Tá? Porque pessoal Eu vou dar uma dica Pra vocês Pessoal Essas panelas A gente tem que ter Algum cuidado Deixa eu ligar o fogo aqui A gente tem que ter Algum cuidado Você não pode Pegar uma panela Dessa Vermelha Linda E maravilhosa E colocar Um arroz Pra cozinhar E pegar o seu fogo E deixar no volume Alto Gente Não pode Porque o que vai acontecer? Vai queimar Gente A sua panela Vai ficar muito feio Vai ficar tudo preto E vai tirar Beleza gente Da sua panela Vermelha Então gente Eu indico Você deixar seu fogo Médio Tá? Deixar seu fogo Médio Só pra ficar Aqui assim Na panela Tá vendo aqui? Por isso pessoal Que existe Essa marcação Aqui ó Da panela O fogo Só pode Atingir Essa parte Aqui da panela Ele não pode Vim Para a lateral Entendeu pessoal? Só essa partezinha Aqui Sendo assim Gente É As vezes a pessoa Achar Nossa Pra que isso aqui? Gente Isso aqui indica Que o fogo Só pode Ficar Aqui ó Tá vendo? Aqui assim ó Não pode Ultrapassar Daqui ó Porque senão Vai queimar A pintura da panela E Ai nossa Minha comida Vai demorar muito Pra cozinhar Não gente Você que tem Uma panela Dessa de cerâmica Ela O aquecimento Dela É maior Do que uma panela De alumínio Tá? Então É super rápido Mesmo Você utilizando O fogo Baixo Tá? Fogo médio Ó Eu vou botar Aqui o fogo Médio Ó Aí eu vou Aqui dar Uma olhadinha Ó lá Não tá Ultrapassando Ó Do fundinho Dela Tá vendo? Tá bem No fundinho Dela E é isso Pessoal Ó Igual essa daqui Também Ó Você vê que essa daqui É maior E ela É de outra marca Ela é da casa Do chefe Ó Ela Ela Tem mais espaço Ainda do que essa Ó Aí pessoal Eu vou Deixar ela aqui No processo De cura É Três minutinhos Tá? Quando ela tiver Aquecida Zinha Se eu botar Minha mão Assim Ó Que eu senti Que a temperatura Tá bem Bem aquecido Zinho Aí eu desligo o fogo Tá? E vou fazer isso Com elas todas Tá pessoal? Ó É isso Pronto gente Ela já Aqueceu Ela já conseguiu Atingir a temperatura Ó Eu boto minha mão aqui Tô sentindo Ó Gente Outra coisa também Você não pode Tirar a sua panela Quente do fogo E colocar Sobre a superfície Fria Você não pode Pegar a sua panela Tchum Debaixo da torneira Tá pessoal? Quente Tá? Ou então Se tá fazendo arroz Eu indico você Fazer o arroz Com água quentinha Tá pessoal? É Com água quente Pra que sua panela Não venha Estufar Tá gente? Isso acontece até Com panela de alumínio A gente pega É Tá ali fazendo arroz Aí a gente faz É Com água fria Joga Água A panela tá Ali fritando o arroz Aí a gente joga Água fria Pra cozinhar o arroz Gente Isso estraga a panela Isso faz a panela Ficar com aquela Fundo estufado E as vezes Fica até bombeando É No fogão Pronto gente Essa daqui já tá boa Agora eu vou colocar essa Entendeu pessoal? Nunca tira sua panela Quente Fervendo E tome na água fria Tá fazendo arroz Eu indico você Ferver uma água Enquanto você tá ali Richeando o seu arroz A água já tá fervendo Aí quando a água tiver Já fervendo Aí você vem Sobre o arroz Que aí gente Você vai evitar De estragar Sua panela Antiaderente Sua panela de cerâmica Até panela de alumínio Pessoal tá? Fica aí a dica Então gente Olha aí Vamos deixar ela Continuar aqui Olha gente Mesmo com o fogo baixo Ó Não deu nem 3 minutos Ela já Aqueceu Então pessoal Não se preocupe Quando você utilizar Sua panela Pra cozinhar Sua panela de cerâmica Principalmente O cozimento Não vai demorar Porque o aquecimento É muito rápido Tá? Ó Tanto que Quando a gente Faz comida Nessas panelas Pessoal É Elas Você deixa lá Você vai comer Daqui a 30 minutos A comida ainda tá quentinha Entendeu? Ó Pronto Já tá bom Agora eu vou colocar outra Agora gente É a minha princesinha Ó Gente Você pode fazer ovo Nessa frigideira Aqui ó Não precisa nem colocar Óleo Nem manteiga Nem margarina Nada Só colocar um ovinho Aqui ó O ovo fica soltinho Soltinho Porque ela é cerâmica Pronto gente Elas já estão Todas Curadas Tá pessoal O processo de cura Já foi feito Elas já estão Prontas pra uso Tá pessoal Se eu quiser fazer comida Nelas Agora Eu já posso fazer Sem precisar Nem lavar mais Mas como eu não vou fazer comida Gente Que já é tarde Já passou o almoço Né Então pessoal Eu vou esperar elas esfriarem Quando elas esfriarem Eu vou passar de novo Uma buchinha Com detergente Secar E guardar Então é isso gente Se vocês querem ver Tá pessoal Vocês querem ver O primeiro uso Dessas panelas No almoçozinho De domingo Eu vou estar fazendo aqui Pra vocês Tá Se você quer ver E não é inscrito Se inscreve Tá pessoal Ativa o sininho Pra receber Esse vídeo Né Que eu vou estar Fazendo o almoço O primeiro almoço Nas minhas panelas De cerâmica nova Pra vocês Estarem recebendo Esse vídeo Vocês precisam Ativar o sininho Tá Então Beijo Fique com Deus E se gostou Dá o joinha Tchau meus amores Olha aí Minhas princesas Tá prontinha Gente Pra uso Até o próximo vídeo Tchau